Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as fórmulas de compasso compostas. Olha só! Nós temos as fórmulas de compasso simples e as compostas. A diferença entre elas é que a unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo, na simples não tem um ponto de aumento e na composta tem. Ou seja, a subdivisão interna desse tempo na simples é dividida em duas partes e na composta em três. Muito cuidado com a batida! Para facilitar, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos subdividir os tempos em metades. Eles terão números e letras. Por exemplo, um, e, dois, e, num compasso binário simples. E num compasso binário composto, um, e, e, dois, e, e. Veja bem, isso é só para facilitar a nossa vida. Mas, hoje nós vamos falar em como encontrar um compasso composto. Toda fórmula de compasso composta advém de uma simples. Então, por exemplo, só para você ter ideia. Seis por oito, que já é uma fórmula de compasso composta, advém de dois por quatro. Aí você vai falar em... Todas as fórmulas de compasso simples são multiplicadas por um número pré-determinado que é três por dois. Ou seja, nós multiplicaremos o número superior por três e o número inferior por dois. Olhem só o resultado. Dois por quatro. Eu multiplico por três por dois. Isso vai gerar seis por oito. Ainda um outro exemplo. Três por dois. Eu multiplico por três por dois. O que vai me gerar nove por quatro. E um último exemplo. Quatro por oito. Eu multiplico por três por dois. O que vai gerar doze por dezesseis. Então, hoje nós vimos como descobrir o compasso composto. Até mais! Tchau. Obrigado.